Sulfuroso, gameplay, onde especar, como jogar, passiva, quarta passiva, aumentar o dano, tentar combar o dano, usar ou a segunda ou o terceiro Q, sempre a parede de chamas, se for fazer umas EVZ pra zoning, pra você ter uma defensiva, já que você não usa o Hobbit Clérigo como defensiva, o segundo W é muito bom, mas você também pode substituir pela explosão de chamas que tá muito OP, ok? Caso você saiba jogar e seja mais ofensivo. Elmo de Cavaleiro, Sandálias Reais, essa é a build, só troca pra capa de Forte Stealing, ok? Só muda pra capa de Forte Stealing. Como que funciona? Pra jogar numa EVZ, ela pode ser usada pra EVZ e Small Fight, você tem que deixar acumulado pelo menos duas passivas, porque na tua última passiva, você aumenta em 10% o teu dano. E aí na hora que o Calerp de Engage, você dá Elmo, bota, peito e drop o E, ok? Basicamente isso, dessa forma. Dessa forma, o teu E vai dropar com buff de 40%. Aparece o dano aqui? Eu não sei se aparece o dano aqui. Aparece? Não, não aparece. Eu tenho que habilitar. Esse é o combo. Como especar? Cara, ela dá muito dano, não é? Então é uma arma que você consegue especar matando mob em open world. É uma arma que você consegue especar fazendo DG de grupo desde que você vá um pouco overgear, pra caso, tipo, take no mínimo 1300, 1400 IP. Porque ela empurra as pessoas quando ela cai, então isso pode atrapalhar a pool do tanque. Se você for um pouco forte, o tanque vai gostar, porque os mobs não vão ser empurrados, porque eles vão morrer, ok? Build básica é essa. Fácil de upar no open world, matando mobs. DG de grupo. DG solo, péssimo, não façam. Builds alternativas, capuz de assassino, pra ter mais um dano. Beleza? Ok? É isso. Sulfuroso. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever e deixar o like.